Dois cangurus foram filmados em uma briga, trocando socos, em um parque perto de Canberra, na Austrália. Os marsupiais trocaram agressões em Mount Taylor, no território da capital australiana. A briga acabou somente após um dos cangurus ser arremessado em um muro de metal. A estrutura metálica ficou parcialmente destruída com o impacto. As imagens foram compartilhadas pelo próprio parque, nas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti